Fala galera, beleza? Hoje vou falar pra vocês sobre o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada que está acontecendo em Flandres. Amanhã é o dia da prova de ciclismo elite, da prova principal. Mas a gente teve ontem e hoje as provas dos ciclistas masculinos ontem, júnior e sub-23, e hoje da feminina júnior e elite. Não tem feminina sub-23. E amanhã a gente vai ter a prova masculina. Então vamos falar um pouquinho das primeiras provas que aconteceram na sexta-feira. Primeiro a gente teve a prova júnior, que de 121.4 quilômetros saiu de Leuven e chegou em Leuven. E nessa prova a gente teve, representando o Brasil, ficou em 56º lugar o Vitor Paula. Então legal de a gente ter um brasileiro sendo representado aí e foi muito bem. A gente ficou em 56º, tinha mais de 120, vários não terminaram a prova. Depois a gente vai falar do percurso, percurso muito duro. Então tinha quase 200 atletas, muita gente aqui, você está vendo na lista DNF. E ali terminaram 90, ele ficou ali no meio do bolo. Parabéns para o Vitor. O vencedor foi norueguês, chegou sozinho e escapado o Perstrand Hagenes. Em segundo lugar o francês Romain Gregory. E em terceiro lugar o estoniano Matisse Michelles. Então isso aí, o júnior. Olha a velocidade média dos caras. 44.4 por hora de média para 121 quilômetros. É forte, né? Bom, e aí pessoal? A gente teve uma prova que eu acompanhei e que assim, fiquei arrepiado de ver o que aconteceu. Porque a prova Sub-23, ela é muito, é uma dinâmica um pouco diferente da prova de Elite. Porque as equipes na Elite, elas são muito mais focadas em um cara. Isso acontece também na Sub-23. Mas cara, parecia terra de ninguém. Ataque em cima de ataque. E muitos caras fortes. E muitos caras dessa Sub-23 já correm em equipes World Tour. E eu sabia que o Vinícius Rangel Costa, né? O Vinícius Rangel ia participar da prova. A gente estava de olho nele. O Vinícius corre na Espanha por uma equipe que aliás é uma equipe do Alejandro Valverde. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Até já conversei com o Vinícius e vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo com ele falando desse Mundial. E cara, o pelotão foi se esfacelando. Se esfacelando, não tinha uma fuga grande. Nessa fuga a gente tinha vários caras muito fortes. E tinham 11 atletas. E depois foi diminuindo quando ia chegando nas subidas, nas rampas. E a Holanda, apesar de ter um cara na fuga, começou a buscar. A Bélgica também, porque não tinha nenhum representante. Chegaram nessa fuga faltando mais ou menos uns 30 quilômetros. Saiu o Mauro Smith, que é um suíço muito forte no contra-relógio. Saiu e parecia que ele ia ganhar escapado. Pegaram o cara faltando tipo 7, 8 quilômetros. E na hora que pegaram, o Filippo Baroncini, que é o cara que ganhou a prova italiana, atacou numa das subidas dentro de Luven. Faltando 5,5 quilômetros. E o pelotão, que era de 40, 30 caras, foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E ficou ali no máximo uns 20 caras. E eu procurando ali, é o que eu falei até com o pessoal. É muito legal da gente conseguir torcer para um brasileiro no nível desse. Então, o Vinícius, já falei para ele, já falo para todo mundo. Está de parabéns, porque, cara, foi uma carnificina. 161,1 quilômetros, 44,4 de média. É o mesmo circuito que a Elite vai fazer, só que a Elite vai fazer mais quilometragem. Vai passar mais vezes pelo circuito de Flandrin, que daqui a pouquinho eu vou falar. Quando você olha, nem parece que é muito duro, porque a altimetria acumulada não é grande. Mas é cheio de curva, e subida curta e dura, e paulada em cima de paulada, e as descidas são muito rápidas. Cara, tem que assistir. Para você que não sabe, está passando, a OCI está de parabéns também. Porque está transmitindo todas as provas ao vivo pelo canal da OCI. Então, amanhã, não percam essa prova, que é a Elite Masculina. Eu até vou treinar mais cedo e menos, só para assistir essa prova o máximo que eu conseguir. Outra coisa legal que aconteceu nessa prova no Sub-23, que o segundo colocado foi um cara da Eritreia, o Binyan Girmay Hailu. Ele corre, ele já corre numa equipe World Tour, ele corre pela Intermachéu ante Gobert Materriot. E terceiro colocado, o Olav Kuj, que é holandês, que corre pela Jumbo Wisma. E quase todos os caras aí, se você ver, o Vinícius foi o primeiro americano, podemos dizer assim. Por quê? Porque o segundo colocado da Eritreia, o Binyan, e depois o Vinícius. Primeiro, o italiano, o terceiro, o holandês, o quarto, o italiano, o quinto, o Lyons Askey, inglês, Thibonis, belga, sexto colocado, Luca Konaghi, italiano, sétimo, Paul Penhoë, francês, e o Vinícius, o décimo colocado, austríaco. Então, cara, isso é uma coisa, é um feito, é um feito, e tomara que ele consiga crescer, e uma equipe World Tour, tem umas coisas aí falando, né, tem um pessoal até, o pessoal do País do Ciclismo lá no Twitter, mandando mensagem pro Jonathan Walters, da Education First, olha esse cara, esse brasileiro aqui é bom, né, e ele falou assim, eu já tinha visto, achei interessante o que ele fez. E aí você entra no Pro Cycling Status, você abre o nome de todo mundo, todos os moleques já tem uma experiência absurda e várias provas correndo, e ele não. Então, ele tem uma experiência, com certeza, ganhou prova já na Espanha, mas perto dos caras que estão aí, ele não tem tanta experiência, então imagina se ele tivesse experiência desses caras. Então ele vai pras cabeças, com certeza, e tomara que ele consiga fazer isso pro ciclismo brasileiro crescer mais uma vez. E hoje nós tivemos as provas femininas. Primeiro a prova feminina júnior, que foi vencida pela britânica Zoe Beckstead, e depois, em segundo lugar, ficou a Kaya Schmidt, dos Estados Unidos, e em terceiro lugar, a Linda Hidman, da Alemanha. Na prova elite feminina, a gente teve uma, podemos dizer, uma surpresa, mas assim, foi uma surpresa, mas foi um jogo de equipe fantástico da Itália, porque a Holanda estava trabalhando pra Mariane Voss ser tetracampeã mundial, Mariane Voss campeã mundial em 2006, 2012, 2013, se eu não me engano, e elas deixaram a Elisa Balsamo no sprint com a Mariane Voss, fizeram um trabalho perfeito, e ela saiu antes, e a Mariane Voss, que é a sprint absurdamente, não conseguiu passar a ela, e fez o segundo lugar. Então, primeiro lugar, pra Itália, mais uma vez, segundo lugar, pra Holanda, com a Mariane Voss, e terceiro lugar, pra Polônia, com a Catarina Nieva Doma. Então, isso aí, a prova feminina. Na prova feminina, a gente também teve uma representante brasileira, que foi a Tainá Araújo, ela não terminou a prova, mas, a gente tem que falar que ela participou aí também, é uma coisa muito legal de já estar no Mundial Elite, é uma coisa impressionante. Bom, galera, e pra amanhã, a gente tem a... a... a prova, que podemos dizer, é a mais importante, que é a Elite Masculina, e nessa prova, a gente tem 268 quilômetros, não é brincadeira, os caras saem de Antuérpia, largada 268.3 quilômetros, pra ser mais exato. Os caras saem de Antuérpia, e aí, existem dois circuitos, o circuito que existe dentro da cidade de Luven, e um circuito que eles chamam de Flandring Circuit, que é numa cidade próxima ali, que é a cidade chamada de Overseas, e os caras vão fazendo esse circuito Flandring. Nesse circuito Flandring, a gente tem alguns bergs com paralelepípedos, então, entre eles, o Moskestrat, o Bekestrat, e o Vvedestrat. Eu tô falando do jeito que eu tô conseguindo ler. Então, tem o Smaysberg e outros lugares. Então, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco subidas duras, com paralelos, e depois, eles vão voltar pra esse circuito dentro da cidade de Luven, que é na cidade antiga, e ali você vai ter várias subidinhas curtas e duras, e aí você vai ter a definição da prova numa chegada no plano. Cada uma das categorias fez esses circuitos algumas vezes. É claro que o masculino vai fazer mais, então, eles vão chegar, fazer o circuito em Luven, vão lá, vão fazer mais duas ou três vezes o circuito Flemish, voltar pra Luven, fazer esse circuito, voltar pro Flemish, e depois terminar o circuito na cidade de Luven, terminando esses 268.3 quilômetros. Bom, vamos falar então dos favoritos? Todo mundo falando, então, dos favoritos, e todo mundo apontando para o favorito que é maior, que é o Vult Van Aert. E aproveitando pra fazer uma correção aqui, no outro vídeo que eu falei do contra-relógio, eu falei a respeito de ganhar o contra-relógio e a prova de estrada no mesmo ano. Ninguém nunca fez isso, mas ganhar as duas provas, num ano o cara ganhou contra-relógio, no outro ano ganhou a prova de estrada, só tem um cara que fez isso, que é o espanhol Abraham Olano. O Van Aert é o principal favorito, devido a sua forma, o jeito que ele tá pedalando, e a equipe belga é absurdamente forte, com vários caras ali que vão trabalhar pra ele, Tim DeClerc, Yves Lampard, o próprio Hank Evenepoel, eu disse que vai trabalhar pro Van Aert, até numa polêmica entre o Merckx e o Evenepoel, trocando farpas e não sei o que lá, e ele é o principal favorito. O Matthew Van Der Poel vai correr, a gente não sabe como é que tá a forma do Matthew Van Der Poel, principalmente por causa do problema que ele teve nas costas, e tem outros caras aí que a gente pode falar também, como o Juliano Afilipe, atual campeão mundial, as características dele pra essa prova são perfeitas pra ele, então ele também é um cara que pode ganhar. Também na Bélgica tem outro cara que vai correr pro Van Aert, mas é um plano B ali, é o Jasper Steuven, então a gente tem uma dinâmica muito legal nessa prova. E a Itália, a Itália que tá ganhando, ganhou já quatro títulos nesse campeonato mundial, tem o Sonny Cobrelli, o Sonny Cobrelli que acabou de ser campeão europeu, teve aquela situação com o Henco Van Der Poel, o Henco Van Der Poel ficou muito chateado, podemos dizer assim, com o Sonny Cobrelli, mas se o Sonny Cobrelli conseguir vir com a forma que ele tá e passar as subidas, ele é um cara que pode bater de frente com o nosso amigo Vulto Van Aert. Também na Itália temos o Matheu Trentin, que é um cara que é muito forte. Na Dinamarca nós temos muitos caras fortes também, uma equipe muito forte. O Kasper Asgrim, que ganhou o Tour de Flandres, vem liderando a equipe, mas dentro da própria equipe nós temos outros caras muito bons, o Michael Valgrin, que já ganhou a Mistel Gold Race, o Magnus Kort, que é um cara que ganhou algumas etapas agora na Vuelta Espanha, e o Mats Pedersen, que é o ex-campeão mundial. Na Eslovenia nós temos mais três caras muito fortes, então a gente tem o Matthew Mohorek, que é especialista em fugas em ganhar etapas, como ele ganhou esse ano no Tour de France, e nada mais, nada menos, que o Tadej Pogacar, atual campeão do Tour de France, e o Primoz Roglic, campeão olímpico e vencedor da Vuelta Espanha. Esses são apenas alguns dos caras que a gente pode falar que são os caras que são os principais. Correndo ali um pouco por fora, então a gente tem o australiano Michael Matthews, que é um cara que tem uma característica legal para esse tipo de prova. Quem vai correr também na Austrália, que pode ser que ande bem, é o Caleb Ewan, e a gente não pode deixar de falar de alguns caras aí que vão correr. Um deles que eu considero é o Alexander Kristoff, que é um cara que já ganhou o Tour de Flandres, está ali fora do radar, mas ele vai correr e é um cara forte. O Mark Hirsch deu centelhas de voltar à sua forma. Michael Kjetowski, polonês, não está correndo agora como gregário, ele é o principal cara da Polônia. E do Reino Unido a gente tem três caras, uma liderança tripla ali, a gente não sabe. Se o Mark Cavendish conseguir passar as subidas, ele talvez consiga vir para o sprint. E na mesma equipe da Inglaterra, a gente tem o Tom Pitcock, que é campeão olímpico de mountain bike, e o Ethan Reiter, que veio muito bem aí no Tour of Britain. Então, pessoal, Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada, na Bélgica, imperdível. Entra lá no canal do OCI, vai estar lá, você põe definir lembrete, vamos mandar uma mensagem para você na hora que começar a transmissão. Os caras transmitem desde a largada, então tem muito tempo para você aproveitar de prova, e vamos ver quem ganha. Beleza, galera? Então é isso aí. Até. Abraço.